Muitos que deixarão coisas preciosas por causa do Reino dos Céus, receberão cem vezes mais. É uma proposta que Deus oferece, ter um coração generoso, ter um coração aberto. E todos nós batizados podemos fazer isso. O que é que temos deixado? Deixado pela causa do Reino dos Céus. Tudo isso pode nos ajudar a compreender o quanto ainda temos a oferecer e o quanto Deus espera de cada um de nós. Deus abençoe você.